A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 16 de novembro de 2021, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas oito provas a partir das 17 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa, e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro para o 1.000 metros grama, destinado a produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 até 4, 7 anos e mais idade até 5 conquistas. Mr. Kodiak, número 3, se encontrou no gramado, vem de três êxitos consecutivos nesta pista. Mantendo a grama, ele deve vencer uma vez mais. Deixei para a segunda o Clark Kent, número 1, que sabe muito mais do que mostrou na última. 3 e 1. Muito cuidado com o Burgermeister, número 2, veloz filho do Gregoriano. 3 e 1, diferença o 2. Segundo para o 1.500 metros grama, para fêmeas de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Tênue, meia dúzia, vinha competindo no primeiro time, contra adversárias de muito potencial, aqui é força destacada. A Tordilha Clijsters, número 4, é a sua maior adversária. Das demais, New Mary, número 2, é um bom nome para o complemento da Trifeta. 6 e 4, diferença, número 2. Terceiro para o 1.000 metros grama, claim em categoria C para produtos de 3 anos, sem vitória no Rio ou em São Paulo. First Wenzel, número 3, filho do Wenzel Blade, tem destaque por aqui, vem de um segundo lugar em pista de areia. Será o meu indicado, deixei para a segunda, aparelha do estúdio Embalagem. Juquiri e Jet Joe, aparelha 2, um filho do Benkin e outro do Q Fenômeno. Dos demais, Good Samaritan, número 4, vencedor na areia do Cristal, é perigoso, especialmente se tivermos mudança de pista. 3 e 2, diferença, número 4. Quarto par, 1.300 metros grama, claim em categoria J, para fêmeas de 4 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Paris 6, número 3, do Aras do Morro, em pista de grama, deverá repetir a dose. Minha escolhida para segundo é a telinha meia dúzia, vai bem esta filha do capo de Tute. 3 e meia dúzia, cuidado especialmente com Saruê, número 4, que venceu bem em pista de areia e mesmo no gramado tem condições. 3 e meia dúzia, diferença, número 4. Quinto par, 1.400 metros areia, para produtos de 5 anos até 2 vitórias, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 4 conquistas. Reaparecimento de Tricolore Cat, número 3, filho do Descript Cat, não atua desde o final de agosto. Aqui, nesta enturmação, tem destaque, eu vou com ele, respeitando muito o Just Music, número 1, montaria do Carlos Lavor, outro animal com muita chance de vencer. 3 e 1, dos demais, o Dom Levi, número meia dúzia, é perigoso e merece atenção. 3 e 1, diferença, o meia. Chegamos ao sexto par, 1.300 metros grama, um claiming da categoria I para produtos de 4 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Infiel, número 3, montaria do Francisco Chaves, volta ao gramado onde produz o que sabe, acredito na sua vitória, em caso de confirmação da pista de grama. Roaming, número 4, montaria do Bruno Queiroz, é muito perigoso, tem chance em ambas as pistas, sabe mais do que mostrou na última. 3 e 4, possibilidades ainda eu vejo em Guridanafer, meia dúzia, montaria do Jorge Ricardo. 3 e 4, se for grama, 4 e meia dúzia em caso de transferência. Passando ao sétimo par, 1.300 metros grama, destinado a fêmeas de 4 anos e mais idade, sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Caribbean Princess, número 8, na última, ficou devendo um pouco, acabou fora do placar, ela vinha de uma série de colocações, acredito na sua reabilitação. Vou deixar Outlet, número 5, filha do Glória de Campeão, como sua principal oponente, 8 e 5. Muito cuidado com Itza Rainbow, meia dúzia, pensionista do Léo Reis, com muita chance de vencer também. 8 e 5, diferença meia dúzia. Para fechar a reunião, o oitavo par, 1.400 metros grama, destinado a produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até duas, ainda 7 anos e mais idade, até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo, um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Seu Pimenta, número 7, montaria do W. Xavier, na minha opinião, vencerá, seja na grama ou na areia. Viande de Grison, número 2, corre um pouco mais no gramado, mas na areia também se defende. É meu indicado para segundo, ordem 7 e 2, no Diamond, meia dúzia, no retorno aí do Ângelo Márcio de Souza, é perigoso e também merece ser considerado. 7 e 2, diferença meia dúzia. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 16 de novembro de 2021, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1, temos ainda instagram.com.br turfanline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!